Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu sempre posto esse vídeo aqui à noite em Portugal e umas 5 horas da tarde do Brasil. Bom, então boa tarde, boa noite aí pra quem tá assistindo o vídeo agora. Eu vim trazer mais uma receitinha super, hiper, mega rápida e muito gostosa que eu faço sempre como petisco. Na verdade, essa receita que eu vou fazer é com aquela mandioca. Não sei se vocês lembram o vídeo que eu fiz, que eu mostrei a mandioca que eu comprei no Continente que era pra fazer um bobó de camarão. Acabei que eu usei a mandioca inteira frita na air fryer e fica uma delícia, gente. Então vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo barulho aqui, é da panela que já tá cozinhando ali. Tá dando uns estralos porque ela é fogão elétrico, né? Então a panela tava meio molhada e acaba fazendo uns estralinhos aí. Então vou mostrar pra vocês como que eu faço. É uma mandioca super crocante por fora, macia por dentro e saudável porque vai pouquíssimo óleo pra fazer. E ela fica exatamente igual a mandioca frita. Então se você gosta de um petisquinho aí pra tomar com cerveja ou pra tomar mesmo aí com um vinhozinho, veja essa receita que eu vou fazer aqui com vocês na air fryer que é muito gostosa. Então vou mostrar também muito rápido. Vou mostrar como é que eu faço, tá legal? Então vamos lá fazer a mandioquinha frita na air fryer. Então aqui ó, você cozinha aí a quantidade que você quiser. Essa aqui dá uma porçãozinha pra mim mesmo, né? Só pra mim. Então é bem pouca. Na verdade eu já fiz aquela mandioca inteira. Já fiz ela todinha frita na air fryer. Eu congelei e depois eu ia tirando os pacotinhos e ia só fritando na air fryer. Então você cozinha. Cozinha ela com um pouco de sal já. E a hora que ela estiver bem macia, você desliga e deixa esfriar, tá? Então vamos esperar cozinhar a minha mandioquinha aqui e depois vamos dar segmento aí pra vocês verem no final como que ela fica. Olha gente, já tá bem maciazinha. Tá vendo, ó? A hora que você finca o garfo assim, que você vê que entrou... Ui! Queimei minha mão. Você coloca o garfo assim, você vê que ela tá bem macia. Você desliga e deixa ela esfriar, tá? Depois você tira a água e deixa ela esfriar sem a água. Vou desligar então aqui, olha. E vou esperar esfriar um pouco. Vou deixar ela acabar de cozinhar mais um pouquinho, porque eu gosto dela bem molinha. Pra ficar bem molinha por dentro. Então eu vou deixar ela acabar de cozinhar mais um pouquinho. Depois eu vou jogar essa água aqui e deixar ela esfriar. Gente, olha. Então agora ela tá bem cozidinha. Já tirei a água e vou deixar ela esfriar. Tá vendo? Tá bem quente. Tá saindo fumaça ainda. Vou esperar esfriar pra gente já pôr o óleo. Pra vocês verem que eu vou colocar o óleo e vamos colocar na air fryer, tá? Bom, gente. Então a mandioquinha já tá bem fria. E ela tá bem molinha também, ó. Tá vendo? Quebra bem facilzinho. Tá bem molinha. E a minha, eu já salguei ela na hora do cozimento. Então ela tá muito boa já de sal. Mas se você ver que precisa um pouquinho mais de sal. Você pode polvilhar também depois, na hora que ela estiver dentro da air fryer, tá? Então aqui você vai jogar um pouquinho de óleo, ó. Ela vai fritar não sem óleo totalmente, mas com bem menos óleo do que a gente frita aí na comida que a gente faz na fritura, né? Então aqui você umedece ela com óleo. Você põe quanto você quiser de óleo, tá? Eu gosto de pôr um pouquinho a mais porque ela fica bem bonita, douradinha, sabe? Se você faz ela com muito pouco óleo, ela acaba não ficando tão douradinha. Ela acaba ficando mais ressecada. Então eu gosto de fazer ela assim com um pouquinho mais de óleo. É a mesma quantidade talvez aí que você colocaria numa salada, né? Aí você vai ajeitar essa mandioquinha que você já pôs o óleo, você vai ajeitar dentro da sua air fryer, tá? Também procurar colocar ela não muito em cima uma da outra, pra elas não grudarem, tá? Você vê que ela tá bem umedecida no óleo, né? Não tá tão sequinha não. Mas fica a seu critério. Se você quiser só borrifar o óleo também, só que ela vai ficar um pouquinho mais seca. Ela não vai ficar tão bonita como se tivesse fritado mesmo ela na fritadeira, né? E aqui você vai deixar ela então nos 200 graus por uns 20 minutos e sempre abrindo de vez em quando, chacoalhando um pouco aqui a panela pra elas desgrudarem, tá? E a hora de chegar no ponto que você quiser, é só saborear. Gente, não esquece de tirar ela de vez em quando, tá? Pra dar uma mexida aqui, ó. E ela não grudar. Já tá quase no ponto, tá vendo? Mas eu vou deixar ela dourar um pouquinho mais, né? Porque eu gosto ela bem douradinha. Então, gente, ó. Já tá bem no ponto, ó. O ponto que eu gosto mesmo. É só tirar então aqui e colocar no seu prato. Tá vendo? Olha que coisa mais maravilhosa, gente. É que ela tá bem quente. Não vai ter como eu quebrar aqui, ó. Ó. Isso é fantástico, viu? Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado aí de mais uma dica que eu trouxe aqui pra vocês da nossa mandioquinha aqui, que tá perfeita essa mandioquinha, gente. Olha, parece... Ela parece... Ela parece frita mesmo, ó. Tá vendo? Sensacional, gente. Maravilhosa. Ela fica crocante por fora e bem macia por dentro. Bom, então minha dica de hoje foi essa também super, hiper, mega rápida. Se você gostou, deixa um like, se inscreve e aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente. Uma boa tarde pra vocês. Hum... Uma boa tarde pra vocês. Obrigado.